Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredos Gente, hoje iremos aprender a fazer um lindo efeito madeira Mais um lindo efeito madeira de forma eficiente E que gasta pouquíssimo dinheiro Eu irei ensinar a vocês tudo no passo a passo Então desde já peço a você que não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Deixe aquele seu like Ative o sininho para você receber todas as notificações Assim que eu publicar novos vídeos E agora chega de enrolação e vamos para mais um passo a passo Bom pessoal, então vamos fazer o nosso efeito Lembrando que eu tenho diversos vídeos Na qual eu ensino fazendo a base, né pessoal? Esse daqui é mais para ensinar a vocês como é feito Uma pintura de uma forma muito eficiente Sem precisar utilizar tinta acrílica, né? Então vamos lá, só vai usar duas coisas aqui básicas Aqui dentro tem um pouquinho de verniz acrílico, tá pessoal? Esse verniz aqui é a base de água Ele é meio leitoso, mas só que quando você Joga ele na superfície Na qual você fez a aplicação da massa, né? Você pode, lembrando que aqui eu estou utilizando massa acrílica Você pode fazer esse processo em cima de argamassa também Ou massa PVA, tá bom? O que eu irei utilizar aqui também, pessoal? Ó, via o chene Você pode encontrar isso aqui facilmente em lojas de tinta, tá? Em algumas materiais de construção você acha Mas certamente se encontra com facilidade em lojas de tinta Aqui iremos utilizar da cor Nogueira Você utiliza da cor que você quiser Tem Mognum, aqui tem algumas, ó Mognum, preto, cerejeira, canela, eucalipto, entre outras, tá? Então aqui eu utilizei um pouco de verniz, tá? E eu irei utilizar aqui um pouco desse 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 via o chene aqui da cor Da cor Nogueira Aqui eu vou colocar de forma aleatória, tá bom, pessoal? E aí você utiliza da forma que você quiser Bom, pessoal O que você pode estar fazendo aqui agora, tá? Eu vou te colocar aqui De forma aleatória, como eu disse Mas quando você for fazer Você utiliza a quantidade X exata De verniz acrílico Com a quantidade X exata De via o chene, tá bom, pessoal? Vou utilizar aqui E você utiliza depois da cor que você quiser Colocar aos poucos aqui Até chegar ao tom Desejado Muito simples, fácil Qualquer um pode fazer E, ó, gasta pouco, pessoal Você vai economizar muito Na questão da tinta Tá bom? Tenho certeza aí que você vai gostar Do conteúdo E do formato Na qual irá ficar O nosso efeito Colocar um pouco mais E agora vamos fazer a aplicação Da tinta Bom, pessoal Vamos agora fazer aqui, ó A aplicação Tá? Com uma trincha mesmo Pincel mesmo Como você está fazendo Todo esse processo Se quiser mais escuro Pode colocar mais Ainda A questão Do via o chene, tá? Pode colocar mais escuro Sem problema algum Isso daí Já fica A critério E esse é mais um passo Bom, pessoal Olha aqui Já está ficando top, né? Então o que vamos fazer agora? Agora é o grande diferencial Iremos colocar Ele puro, tá? O bio chene puro Entre um outro recipiente Entre um outro recipiente E aí Iremos fazer Alguns Uns tons mais escuros Dele Tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui Só para Ter uma noção Ó Vai pegando E os tons A qual você quer deixar ele mais escuro Ó Carlos, quanto tempo depois? Dez minutos depois Que você fez essa Aplicação Anterior, tá? Aí você faz essa daqui Lembrando aqui, pessoal De ponta a ponta Ponta a ponta Pra ficar Bem bonito O seu efeito Lembrando que você pode fazer Esse efeito no chão Você pode fazer ele na parede Não importa o local Onde você for fazer Lembrando que Se você for fazer ele no chão Você tem que utilizar A argamassa AC3 Tá bom? Se você for utilizar Na parede Pode utilizar a argamassa AC1 AC2 Não tem problema nenhum, não Tá bom, pessoal? Agora Vocês também tem que entender Que Pra você utilizar Esse efeito Não pode No chão Utilizar Argamassa, tá? Porque certamente É... Massa acrílica, desculpa Porque certamente Vai te dar Dor de cabeça Você vai É... Ter um prejuízo Aí a curto prazo Que vai começar A soltar O seu Efeito Tá bom? Muito top, né? Lembrando também Que se você for fazer no chão Depois desse processo aqui É indispensável Você utilizar Uma resina Por cima Tá bom? Utilize uma resina A base De... De solvente Ou a base de água Sem problema Sem problema Algum Carlos, eu queria aprender Também a forma Eu sou novo no canal Eu queria aprender A forma Que você fez A aplicação da massa Gente, no meu canal Tem diversas Técnicas Na qual eu ensino Tá? Fazer... Tô fazendo isso Aqui sem a aplicação da massa Porque muita gente Já... Já viram Esse formato No passo a passo Depois que fizer isso Espera secar E aí Isso na parede Já tá de bom tamanho Se for fazer no chão Você tem que fazer A aplicação Da resina Tá bom? Eu vou esperar secar E vem pra te mostrar O resultado final Olha aí pessoal O resultado final Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Se gostou Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Gente Assim que eu publicar Novos vídeos Deus abençoe a todos Fique com Deus E até a próxima